O amor de Deus Já foi manifesto o amor insondável O amor de Deus pros seus Sublime amor do meu Senhor Manifesto no Filho de Deus A alma aflita encontrou solução Na esperança do coração A alma aflita e espera em Deus No amor de Deus No amor de Deus Terá alegria e paz junto aos seus Pois este o amor de Deus Sublime amor do meu Senhor Manifesto no Filho de Deus A alma aflita encontrou solução Na esperança do coração A porta aberta está pecador É amor de Deus É amor de Deus É amor de Deus De braços abertos Que espera o Senhor Insondável amor de Deus Sublime amor de Deus Sublime amor do meu Senhor Manifesto no Filho de Deus Manifesto no Filho de Deus Que espera o Senhor